Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, é o seguinte, hoje vamos falar dela de novo, porque é a notícia que tá circulando a internet, que é a nossa empresa do momento que tá roubando a cena, principalmente roubando a cena até da própria Bajaja aqui no Brasil, que é a Shine Ray, que tá botando pra lascar, meu amigo. E olha, vou te falar uma parada, a Shine Ray deu um verdadeiro tapa na cara da Honda Brasil com essa nova moto, essa nova scooter, Urban 150 EFI. Uma moto, meus amigos, que mostra pra gente, escancara de uma vez por todas, como que é a precificação aqui no Brasil e como que os modelos que chegam aqui no Brasil são de longe o objetivo, né, de entregar segurança, modernidade e tudo mais, através da Honda. E quando entrega, é num valor super inflacionado, né? E a Urban agora está chegando nas lojas, vai começar a chegar nas lojas, na verdade, e a procura tá insana, meu amigo. Tem muita gente pedindo pra mim opinar sobre essa moto e sobre o que está acontecendo, sobre algumas informações sobre ela, que está bem tempestuosa sobre isso, porque o site da Shine Ray, nessa parte, ele não te dá muitas informações. Mas quem chegou na frente de novo foi o Rafael Mioto, um cara que eu respeito muito e tem um trabalho importantíssimo no motociclismo. E eu vou mostrar pra vocês a matéria que ele fez, falando mais da Urban, que é um verdadeiro tapa na cara, não tem como falar menos do que isso, beleza? Se você gosta de vídeos dessa dinâmica, já peço pra que você se inscreva aqui embaixo, ative o sininho pra dar uma, vê o sininho aqui embaixo, pra ver tudo certinho. E também, se você precisa de um seguro, meu amigo, corretor Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, tá? Chama ele lá e fala que veio pro Garage Notícias, porque hoje o vídeo tá muito interessante, vídeo na hora do almoço, você está ligado. Bora. Bom, meus amigos, cá estamos nós. Antes da gente ir pra matéria, lá no site Motu, vale a gente dar uma lembrada de como tá o site da Shine Ray. Aqui está o preço sugerido, tá? Dessa moto e também algumas coisas, né? Que tem na moto em si, como iluminação de LED e tudo mais. Porém, tem muita gente me perguntando sobre o painel. Gente, pelo que dá a entender, esse painel é um LCD. Se trata, né? Painel LCD de 100% digital. Tá? É LCD, esse painel. Tem muita gente perguntando. Tá aqui no site. Sem problema nenhum, tá? Roda de freios com ABS na dianteira e também tem partida elétrica, ok? É um site bem completo, tá? Não é TFT. Tem gente perguntando se o site, se o bloco do farol, se o bloco do farol não, se o painel é em TFT. Não, pessoal. É em LCD 100% digital, beleza? Mas tem muitas informações que o próprio Rafael Mioto levantou pra gente, tá? Que fala mais, tá? A primeira China Rai do Brasil com ABS e controle de tração. Olha só pra vocês terem uma noção de como que está a dinâmica de mercado no nosso mercado brasileiro. É umas coisas, quando a gente começa a analisar como um todo, a gente percebe como que é o modo dos operantes, né? E aqui a gente pode ver que a escuta Urban traz o pacote completo para a categoria por R$ 16.290. Aqui também está um outro ponto. Eu trouxe um vídeo ontem falando sobre o ágil em cima da SHI 175 EFI que está sendo cobrado por inúmeras lojas da China Rai. Então, está crescendo agora um movimento muito grande em relação a ágil, meus amigos. Não aceite pagar ágil, beleza? Vá até a loja, pergunte o preço. Se não estiver no preço de site, entendeu? Num valor coerente com o site, não pague ágil, beleza? Põe na cabeça de vocês o interesse deles de vender e não seu de comprar. O preço, eles podem precificar o que eles quiserem, mas o que vai sustentar esse preço é justamente o consumidor. Quer um exemplo disso? A Saara, por exemplo, quando chegou na loja, em muitos lugares era R$ 34, R$ 35, R$ 36. Já vimos vídeo aqui no canal de uma Saara. Ei, R$ 38 mil reais e financiada batendo R$ 80 mil, meus amigos. O que aconteceu? No começo, vendeu, mas agora as vendas são parelhas com a Lander. O que está acontecendo? O preço está caindo. A Honda baixou o preço. Não. As lojas estão baixando porque o consumidor não está conseguindo pagar o ágil que eles estão pedindo. E agora, a gente pode ter uma oportunidade de acontecer a mesma coisa com a Urban. Vamos mostrar a força do consumidor aqui no Brasil e não aceitar pagar ágil em cima disso. Porque, tirando Honda e Yamaha, abaixo disso, é uma bolha seleta. É uma galera seleta, uma galera mais crítica que analisa mais as possibilidades porque é uma galera que vai para a marca alternativa. E, geralmente, esse público que vai para a marca alternativa é um público mais crítico, mais analítico, que não cai nessa de Honda e Honda, né, pai? Muito menos de Yamaha e Yamaha, né, pai? Então, assim, é um público mais analítico que questiona, que pesquisa, que vai mais a fundo e não cai nessa falácia, né, ah, vale o preço, a revenda é garantida. Não, é uma galera que está disposta a entrar numa marca alternativa, está disposta a fazer diferente. Então, se você chega na loja, tiver um ágil, não aceite pagar ágil, beleza? Lembre-se, se você consegue o desconto, beleza, mas se você não comprar, meu amigo, o desconto é maior, beleza? E a gente pode ver que a moto é muito completa, tem um PPS de R$16.290, beleza? É um PPS que pra mim, preço aqui no Brasil tinha que ser tabelado. Tá no site, segue o site e dane-se, não tem S, tá? Mas aqui é Brasil, né, meus amigos? Então, como vocês estão vendo, ela vem com os itens presentes, também incluem porta USB, iluminação Full LED, cavalete central e o espaço abaixo do banco. O seu painel é do tipo LCD, tá, pessoal? Tem muita gente em dúvida sobre o tipo do painel. É LCD digital e conta também com conectividade com o smartphone, segundo a empresa também é possível fazer emparelhamento para navegação por meio de soft Carbit Ride. Olha só, é um painel, meus amigos, que eu vou ser bem honesto pra vocês, a Shinerai, ela está com um futuro muito promissor se realmente os modelos delas chegarem nessa categoria de acabamento, porque é uma moto que pelas fotos a gente já vê que é uma qualidade insana, é uma scooter que virou a internet de cabeça pra baixo. É só você ver todos os vídeos que falam da Urban não é pra menos, é um excelente produto, é um excelente modelo e uma proposta gigantesca que a Shinerai tem na mão. Só não pode derrapar na curva com precificação exagerada, beleza? E a gente vai ver que esse painel, meus amigos, tem tudo pra fazer a Shinerai, tá? Essa moto em si, Todo esse conjunto que tem na moto tem tudo pra fazer a Shinerai decolar ainda mais no mercado brasileiro. Outra coisa que chama muita atenção que ela tem o motor, né? A escuta da Shinerai se equipara com o inédito motor de 149 cilindrados com refrigeração líquida, olha isso, que rende 12,91 cavalos a 8.500 RPM e mais ou menos ali um quilo e meio de torque a 6.500 rotações. O câmbio é um semi-automático tipo CVT e de acordo com a empresa a velocidade máxima da Urban 150 é 110 km por hora. Outro sistema presente na escuta é a função Start-Stop que desliga automaticamente. Gente, você tem noção disso? Tem noção? Essa é uma tecnologia que vimos num Jeep Renegade, por exemplo, num Compass que você para no semáforo, o carro desliga, se acelera, ele liga de novo. Temos agora numa moto de 16 mil reais de PPS, meus amigos. A gente vê uma tecnologia parelha a essa numa Honda DV, por exemplo, só que a Honda DV custa 29... Eu vou mostrar pra vocês, calma aí, fica no vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Já mostrei, eu vou mostrar de novo, 29 mil reais, uma mesma moto, basicamente a mesma moto que essa aqui da Shinerai, só que essa aqui tá 10, mais de 10 mil, 12 mil reais, mas olha o nível do ágio que os concessionários Honda pratica, beleza? Mas não vamos deixar os concessionários da Shinerai pisar fora também. Outra coisa que eu vi uma galera falando que é a respeito da suspensão traseira da Shinerai, se aquele cilindro é verdadeiro ou se não é, tá? E o Rafael Mioto aqui, ele fala mais a respeito disso, que o chassi é composto por uma suspensão telescópica na dianteira, enquanto na traseira tem um duplo amortecedor, mas também não fala o diâmetro e nem o percurso, né? O percurso dessa suspensão. Então assim, ficou meio conturbado mesmo, ninguém consegue atestar nada se é verdadeiro ou não, acredito eu que não estaria lá se fosse falso, né? Acredito eu que seja verdadeiro, porque qual que é a lógica de estar ali e não ter, mas vai deixar sem. Mas acredito que seja sim verdadeiro, porque é uma moto, sem sombra de dúvidas, pelo que a gente pode ver, é uma moto impecável, tá, meus amigos? Então é uma moto sem sombra de dúvidas que vai fazer a Shinerai ganhar cada vez mais espaço no mercado brasileiro, tá? Outra coisa também que vale lembrar é como que as motos da Honda tem uma precificação muito mais complicada, por assim dizer, né? Se a gente colocar aqui, ó, menor preço, a gente consegue ver que a mais barata da Honda é a Pop e olha só o que que a gente consegue averiguar nos modelos da Honda no mesmo preço da, dessa Urban 150 da Shinerai. Olha só, quando a gente coloca aqui o valor de 16 mil reais, olha isso, você acha uma start por 16 mil, beleza? Mas isso em São Paulo, tá, meus amigos? Nas extremidades é muito maior do que isso, você acha elite, nada comparado ao nível de tecnologia que tem na Urban, por exemplo, tá? Agora, vou colocar aqui um valor, só pra vocês terem uma ideia do que que eu tô falando, de 28 mil reais, 28 mil reais, você já consegue achar ADV por 28 mil reais, meus amigos, é muita coisa, é muita coisa, opa, mudei errado, muita coisa, a gente pode ver que tem várias, 28.290, tem mais aqui, 28.390, é uma diferença de mais de 10 mil reais numa moto que é basicamente igual a da Shinerai, isso se a da Shinerai não for melhor, beleza? Então, sim, a Shinerai tem tudo pra despontar no mercado brasileiro. Então, esse foi o vídeo, meus amigos, foi mais um tapa na cara da Shinerai, na cara da Honda, não tem como dizer menos que isso, porque é umas coisas que não dá pra entender, beleza? Comenta aí o que você acha, tamo junto, lembrando que seguro é o concorso do Santana aqui na descrição, entra o link direto do WhatsApp dele, viu, Padua? Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo, beijo no coração e até a próxima. Fui, é nóis!